Já estamos chegando? Quase. A gente tá quase chegando, não se preocupa. Ok. Será que essa missão vai dar certo mesmo? Eu não sei, cara. Sinceramente não sei. Não se preocupa não, gente. A gente já tá chegando. Peraí. Ah, droga. Tá vindo um vento muito forte aqui. Droga, tá balançando tudo. Ah, droga. Ai, droga, odeio turbulência. É, todo mundo odeia turbulência. Ai, droga. Ai. 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 É por isso que eu odeio voar. Gente. Gente. Ah. Ah. Eu te ajudo. Valeu, meu irmão. Valeu mesmo. Eita. O piloto e o copiloto estão mortos. Caramba. Só tem nós dois vivos? Espero que não. É. Ah. Gente. Ah. Capitão. Vocês dois estão bem, soldados? Sim. Estamos bem sim. Não se preocupa. Ah. Cadê o... Ele. Gente. Ah. O que você está fazendo aí em cima? A gente já pousou. A gente já pousou. Ó. Nós três aqui sim, mas você não. Se solta daí. Você não vai se machucar não. Ele vai se machucar sim. Você quer que... Você queria que eu dissesse o quê? Tá. Eu vou me soltar. Ah. Ai. Eu acho que eu quebrei alguma coisa. Ai. Onde é que a gente está mesmo? Hum? Que lugar é esse? Tem dinossauros aqui. Eu não estou cego, não. Gente. Eu estou cego. Eu tenho dinossauros aqui. Capitão. O que ilha é essa mesmo? Acho que é a Ilha Sorda. Ilha Sorda. Onde foi mesmo que eu já ouvi esse nome? Peraí. Peraí. Essa é a segunda ilha de dinossauros. Sim. Então por que a gente estava voando perto dela? A gente precisava voar. Perto dela. Não tinha outro caminho. Droga. Como é que a gente sai daqui? O avião está totalmente destruído. Ah. Temos que achar uma base. A gente tem que continuar andando. Gente. O que é aquela coisa? Deve ser outro dinossauro. Peraí. Por que você está apontando? Um cara morto. Deve ser um dos pilotos. Não. Aquele corpo está ali. E não é muito tempo que ele está ali. Então quem foi que matou ele? Acho que a gente já vai esconder. Vamos correr. Corre. Corre. Eu acabei de cair, cara. E daí? Corre. E aí? E aí?